Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar o segundo personalizado, né, que eu vou tentar fazer aqui pra festinha no tema chapéuzinho vermelho. Trouxe aqui pra essa mesinha mais ou menos tudo que eu possa usar pra essa caixinha e vai ser uma caixinha de acrílico 7x7, tá? Então, eu vou fazer duas unidades, né, como eu já vinha falando pra vocês que quero tá fazendo dois modelos de cada, porque é algo bem simples, bem pequeno. E não tem necessidade de fazer tantos, tá? Então, eu vou usar essa caixinha. Aí, gente, eu separei aqui algumas coisas que eu vou tá usando e outras que provavelmente eu possa usar. A primeira delas foi esses fundinhos aqui, ó, que são tipo descanso de copo. Quero tá usando como painel redondo, né, só falta ver como que eu vou colocar aqui, se eu use palitos de picolé ou se eu use alguma outra coisa. Mas eu quero usar, sim, essa madeirinha aqui. Então, tá aqui, ó, as duas unidades delas, tá? Eu vou fazer igual os outros vídeos, gente. Eu vou mostrando pra vocês o que é que eu tô fazendo e vou falando, né, porque eu tô sem tripé, né? O tripé não tá aqui em casa, então, eu não tenho como gravar mostrando mesmo pra vocês. Então, eu separei as caixinhas, ó. Tão aqui as duas caixinhas. Essa aqui tem os apliques espelhados, mas nessa eu não vou usar aplique espelhado. Vou usar esse EVA Felpudo, tá? Pra forrar a caixinha. Vou usar também essas bonequinhas de biscuit que eu comprei, tá? Que são apliques pra laços. Mas eu quero tá fazendo, é... Usando ela na caixinha. Porque como é uma caixinha pequenininha, então esse aqui vai dar certinho, tá? Gente, eu fiz aqui, ó. Deixa eu afastar aqui, né? Separar alguns materiais pra mostrar pra vocês. Pra que vocês possam ver direitinho. Só. Eu imprimi aqui. E aí, pra aproveitar a folha, né? Porque eu sempre aproveito todos os espaços possíveis da folha, né? E eu já coloquei coisinhas da festa videogame, tá? Que eu ainda vou fazer algumas coisas e vou gravar pra vocês. Então, gente, ó. Eu criei esse painel aqui, que é pra tá colocando naquela madeirinha, né? No painel redondo. E aqui é uma montagem, tá? Porque essa foto, ela era uma foto quadrada. Eu fiz no Canva mesmo, tá? E o que é que eu fiz? Tinha uma chapéuzinho aqui. E eu recortei essa foto, tá? E alinhei aqui, ó. Pra que a linha do horizonte ficasse igual, tá? E tirei esse chapéuzinho daqui. Por quê? Porque a chapéuzinho vem em biscuit. Então, aqui, ó. Como eu alinhei a linha do horizonte, essa linha aqui da graminha ficou errado, tá vendo? Pra disfarçar, eu coloquei esse matinho aqui. Esse cogumelo também não tinha. E essa vovó também não. Porque a outra vovó, ela ficava bem pra cada imagem. Mas ia ficar fora. E eu queria que essa imagem ficasse assim. A casa, a vovó, o lobo. E a chapéuzinho vai ser aquela de biscuit, tá? Então, é essa daqui. Aí, eu separei aqui também já, né? Pra laminar ela, né? Pra que não desbote o papel contact, gente, ó. Então, eu vou fazer isso. Vou laminar, né? Pra colar naquela madeirinha, tá? Essa daqui do porta-copos. Então, é mais ou menos isso que eu separei. Ah, também tem os cogumelos, né? Que aí eu vou estar usando. Então, é mais ou menos isso. Que eu vou usar nessa, né? Tem mais algumas coisinhas. Mas quando eu for fazendo, eu vou preparando e vou mostrando pra vocês. Então, eu vou lá explicar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser laminar essas duas imagens. E colar nessa madeirinha aqui. Já, já eu volto e mostro como ficou. Ó, pessoal. Vou só mostrar pra vocês como eu faço pra laminar, né? Eu corto o papel contact no tamanho do meu... É, da minha imagem, né? Ela tá aqui, ó. Por baixo, tá? E aí, eu uso o durex pra prender. Que é pra não sair. Então, ó. Quando eu tirar essa parte aqui. Eu já colo ela aqui na mesa, né? Já venho com paninho fazendo assim, ó. Puxando. Tá? Pra não ficar bolhas. E aí, vou soltando esse daqui. Tá? Que é pra poder ir levantando. Então, é assim que eu faço. Só. Eu já soltei aqui, né? Ó. Prendi. Agora, eu vou puxando devagar essa parte de baixo. E com paninho, eu vou fazendo assim, tá? Eu não consigo fazer, como eu falei pra vocês. Porque eu não tenho tripé aqui, né? Pra mostrar. Mas, é dessa forma que eu vou fazer pra esticar, né? O papel contact e não fazer bolhas. Olha só. Aqui, ó. Já ficou laminado. Tô vendo, ó. Então, aqui fica protegido, né? Pra que não desbote com o tempo, né? E tudo. Nem se manchar, cair alguma coisa. Porque aqui é plástico. Agora, é só recortar, né? Como esse papel é adesivo, depois que eu recortar, eu venho com aquela madeirinha, coloco por baixo, meço aqui onde vai ficar, né? E venho pressionando ela. Aí, depois, eu passo o pano. Eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu vou recortar primeiro aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é o colo na madeirinha. Pronto. Eu já recortei. E, ó, vocês podem ver, fica pouca coisa passando, porque essa madeirinha, ela tem um tamanho de nove centímetros. Mas, eu faço o círculo com nove e meio, tá? Justamente pra ficar essa bordinha, né? Pra caso alguma coisa dê errado, né? É melhor depois você vir com a tesoura e recortar do que fica faltando, né? Senão, não vai prestar. Então, é assim. Agora, eu vou tirar o papel, gente. É porque não vai dar pra fazer assim. Mas, vamos supor que aqui eu já tenha tirado o adesivo. Então, ó, eu venho por cima, assim, medindo, assim, que é pra soltar a madeira, tá? Quando ela gruda aqui, eu venho assim. E aí, ó, faço assim com aquele paninho, tá? Porque aí, ela fixa na madeirinha. Olha só, gente. Essa aqui, ó, eu já recortei, tá vendo? E essa aqui, ainda vou recortar. Só essa pontinha aqui. Se você quiser fazer com estilete, só toma cuidado, porque é bem... Essas madeiras, elas são bem frágeis, né? Então, se você passar com força até a tesoura mesmo, você vai arrebentar. Então, ficou assim, gente. Olha só o painel. Ficou uma gracinha, né? Bem bonitinho. Então, vou fazer esse outro e vou começar agora a cobrir a caixinha. Bom, pessoal, eu cortei aqui no EVA filpudo, ó. Só que faltou... Esse aqui deu certinho, né? Mas esse aqui, ó, ele ficou um pedacinho. Foi a parte mais larga do EVA. Mas não tem problema, porque quando eu colocar aqui, ó, dá pra encobrir, tá? Com que eu for botar aqui um detalhe, alguma coisa. E também você consegue emendar. Eram os que eu tinha e eu não vou comprar mais, né? Pelo menos, por enquanto, não. Então, vou usar esse mesmo que eu tenho, tá? Porque eram vários pedacinhos. Eu não sei mais se tem algum mais largo. E eu também tinha... Tinha, não. Tenho o EVA com glitter, né? Mas como a outra caixinha eu já fiz com o EVA com glitter. Então, essa eu quero fazer com o filpudo, que eu acho que vai ficar mais bonitinho, tá? Porque imita grama. Como eu tô sem a grama sintética, né? Então, ó, vai ficar muito lindo, gente. Muito lindo. Bom, gente, voltando aqui, né? Eu fiquei imaginando como que eu ia cobrir essa minha caixinha. E vocês sabem que eu comprei o corino vermelho, que foi a que eu cobri a outra caixinha. Mas eu não queria fazer todas as caixinhas vermelhas. Então, como eu tenho branco, e branco também tá dentro do tema, eu decidi cobrir essas com o corino branco. Então, eu tenho esse aqui, ó, de poar. Eu vou tá usando ele na lateral da caixinha. E aí, eu vou tá passando na parte de baixo, duas ou três voltinhas desse fiozinho, desse cordãozinho encerado, tá? Porque eu já tinha aqui também. E esses aqui, gente, eu comprei pra minha formatura. Mas como é tudo da mesma cor, eu vou conseguir tá usando, né? Tanto que isso aqui também é da formatura. E eu vou usar aqui agora, depois eu compro mais. Também eu achei aqui um pedacinho dessa grega aqui, ó. Mas eu também não quero usar ela... Acho que... Não sei se eu use ela ou use aquele mesmo. Eu vou ver, tá? Vou montando aqui, vou conversando com vocês. Porque essa caixinha, ela tá surgindo agora, tá? Não tem nenhum modelo pronto. Assim, eu tenho mais ou menos... Eu só sabia mais ou menos como eu queria fazer. Mas a parte agora de decoração, eu não tinha nada planejado. Eu sabia que eu ia colocar isso aqui, né? E o biscuit. Bom, eu já coloquei a minha pistola aqui pra esquentar, né? Também não decidi ainda como que eu vou colar aqui em cima. Já olhei pompom, mas eu não tenho tanto pompom assim, gente, ó. A maioria dos pompons que eu tenho, nas cores do tema, eles são bem pequenininhos, tá? E aí, eu tenho pouquinho desses aqui que são maiores. E os que eu tenho nesse tamanho médio só tem essa outra cor, né? Cores que não combinam, né? Então, eu não sei se eu vou fazer com o pompom, né? Eu tinha pensado em colocar sustentação de pompom. Pensei em colocar pezinhos também, daqueles dourados. Mas não sei. Eu acho que eu vou terminar colocando, talvez, o palito de picolé mesmo, tá? Ou palito de churrasco. Não sei, pra prender ele aqui e depois eu cubro com algumas graminhas. Mas eu tô decidindo. Vou aqui encapar a caixinha, tá? Terminar essa parte e já já volto pra falar com vocês pra dizer, mostrar, né? Como foi que eu decidi colocar este painel. Então, gente, depois de brigar um pouquinho aqui com as minhas opiniões, eu acho que eu vou mudar, tá? Eu fiz vários testes aqui pra ver como que ia ficar. Ah, eu coloquei o corino, ó, branco. E aí, eu já pensei em colocar... Pensei em colocar este aqui na tampa e o pompom por cima. Pensei em colocar esta parte aqui, tá? Com este cordãozinho duplo embaixo, como eu falei pra vocês. E depois de tanto relutar, eu acho que eu vou usar este e o cordãozinho. Porque fica brilhoso os dois. Eu achei que super combina, olha só. Eles dois assim, tá? Então, acho que eu vou fazer assim. E aqui na tampa eu vou colocar o pompom. O pompom vermelho. Então, eu decidi assim. Aí, agora, este aqui eu colei com silicone, mas agora eu vou colar com cola quente, porque eu acho que fica bem mais rápido pra secar. Prontinho, gente. Terminei, ó. Ficou assim. Eu gostei, tá? Eu passei duas voltas. Eu até pensei em colocar a terceira, mas aí eu não gostei. Até... Vocês podem ver que aqui, ó, este aqui ficou três. Por quê? Porque eu deixei ele até pra não parar no meio aqui, eu decidi parar aqui na pontinha, tá? Então, ó. Se fosse três, ficaria assim. Mas eu gostei de dois mesmo, tá? Achei que ficou bem bonitinho e ficou uma gracinha, tá? Agora eu vou ajeitar a tampa. Bom, gente. Eu quero mostrar pra vocês a solução que eu encontrei pra colar, tá? Primeiro, eu colei a madeirinha em cima do EVA. Depois, eu usei, gente, essas graminhas que eu já usei outras vezes, ó. Que foi daqueles tapetinhos. E aí, eu fui escorando ele aqui. Eu preciso colocar mais. Eu só preciso achar onde é que tá, né? Esses aqui foram uns que eu encontrei aqui. Mas eu vou reforçar aqui pra que fique bem seguro, tá? Mas eu acho que vai dar certo. Talvez eu coloque um pompom verde aqui ainda pra dar mais segurança. Mas eu já gostei, ó. Gostei do efeito, tá? Ou coloque até mais matinhos. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente, foi essa invenção aqui. Que eu não sei se vai dar certo, né? Mas um vizinho aqui, ele desgalhou uma árvore. E jogou uns galhos, né? Na calçada. Então, eu peguei, tá? E pedi pro meu irmão serrar. Ele usou a serra tico-tico, né? E fez alguns tronquinhos assim, gente. Esse aqui, ele tá no cru ainda, assim, né? Essa galha aqui tava mais seca. Tanto que eu já tenho um pedaço dela. Ele não conseguiu serrar tudo. Ele falou que a mão tava doendo, né? Porque era bem dura mesmo. A outra era mais verde. Só que ela ficou meio molhada. Então, eu deixo ela lá no quintal, né? Levando sol pra secar. Essa aqui já tá mais sequinha. Então, assim, eu não sei se eu vou usar nessa caixinha. Mas, porque essa caixinha é muito pequena, né? Acho que talvez não. Mas, eu peguei só pra mostrar pra vocês, ó. Que dá pra fazer. Se você tiver um tronquinho aí, ó. Aqui é só envernizar, gente. Eu até tenho verniz em spray ali. Mas, eu queria pegar aqui só pra mostrar pra vocês. Então, eu tenho vários tronquinhos desses. E eu ainda tenho dois galhos ali no quintal. Que depois ele vai fazer mais. Então, eu vou ver se vai dar certo, tá? Porque esses tronquinhos, eles são bem carinhos, né, gente? A gente compra dez tronquinhos por sete, oito reais. Então, se der certo mesmo pra fazer dessa maneira. O difícil é só se você não tiver onde conseguir uma galha, né? Pra mim, foi um pouquinho difícil. Porque eu tava já procurando isso desde o ano passado. Desde o aniversário da Helena, lá de um ano. Que eu queria já pra fazer essa experiência. Mas, eu não consegui achar em lugar nenhum. Aí, dessa vez, teve esse meu vizinho, né? Que cortou lá a galha. E aí, eu experimentei, né? Não ficou assim de primeira. Mas, vai que dá certo, né? Então, gente, ó. A caixinha pré-montada ficou assim. Agora, eu vou colocar. Vou tá colocando os outros acessórios aqui, tá? E eu preciso achar onde tem mais graminhas. Porque é pra apoiar aqui. Pra ficar bem seguro. Bem seguro mesmo, né? Vai ficar mais ou menos assim, tá? Bom, gente, ó. Eu peguei aqui o restante da folhagem que eu preciso. E eu colei, olha. A parte de trás, ela tá bem reforçada, tá? Então, foi uns quatro desse aqui, mais ou menos. Então, ó. Aqui tá bem firme já. Eu achei melhor do que colocar o palito. Aí, aqui na frente, né? Tem esses que tá segurando. Eu fui olhar se ele ia cair, né? Mas, eu acho que não. E aqui, eu coloquei um com uma rosa vermelha no meio, tá? Eu tô usando essas rosinhas aqui, que eu já tinha, tá? Então, acho que dá super certo. O cogumelo, gente, é muito grande, né? Proporcional pra essa chapéuzinha. Então, o que eu fiz? Eu cortei com a tesoura. Tirei uma pontinha dele, ó. E aí, ele vai ficar mais baixinho que o chapéuzinho. Então, eu vou colocar ele aqui, tá? Bom, gente. Enfim, eu terminei a caixinha. Ficou linda, gostei bastante. Não é uma caixinha mega luxo. Mas, eu acho que ficou, assim, muito fofinha, né? Com os materiais que eu tinha. Eu tinha separado um chatom. Peguei uma tag de metal pra colocar aqui. Mas, depois, gente, quando eu encaixei, eu achei que não ia ficar tão bonito. Então, eu vou preferir deixar assim mesmo, tá? Acho que vai ficar bonito assim. Nem tudo a gente precisa colocar uma tag, né? Talvez eu coloque, não sei se um lacinho bem pequenininho, bem discreto aqui no cantinho, tá? Nesse cantinho aqui. Não sei, ainda vou pensar. Mas, eu gostei, sim, desse resultado, ó. Coloquei os pezinhos de metal dourado, tá? Então, ó. Ficou assim. Olha que fofo, que lindo, né? Ficou uma caixinha bem simples. Mas, que eu amei. É, o outro modelo tá ali, né? O outro modelo não, né? O outro... A outra unidade dessa. Eu não fiz ainda, gente. Mas, é porque o vídeo já tá ficando bem grandinho, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Eu gostei. Olha, o cogumelo deu super certo cortar o pezinho dele, né? Então, uma dica pra vocês. Se não tiverem dois tamanhos de cogumelo, você quer fazer uma caixinha. Se essa caixinha fosse maior, né? Poderia tá colocando o mais alto e o mais baixinho do lado. Eu não sabia disso. Então, o ano passado eu não fiz nas caixinhas dela. Mas, esse ano, eu vi que é como se fosse uma borracha... Um isopor, né? Uma borrachinha assim. Então, dá pra cortar. Mas, ficou lindo, gente. Eu tô apaixonada nessa caixa, tá? Olha só. A vovó esperando o chapeuzinho. O lobo ali na espreita, né? A casa. Ficou tudo muito lindo, muito perfeito. É... Eu ainda pensei em colocar outra rosinha dessa aqui. Mas, também, eu não sei se... Se vai ficar legal, né? Ó, ou vai ficar muita informação. Não sei. Tá? O que é que vocês acham? Mas, é... Por enquanto, tá só uma mesmo, tá? Mas, é... Pode ser. Dá pra colocar uma outra assim, ó. Né? Porque enche mais a caixinha, tá? Olha só. Ficou muito linda, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! 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 Tchau.